Esperto eu que nunca tiro onda com ninguém Nem vou pousar de santo pra na vida se dar bem Vai mais longe quem mais sabe não preciso atropelar O que é meu é meu, o que é seu vá conquistar Eu nasci de um feto que me mostrou coisas certas Às vezes eu me canso, mas eu sigo em linha reta Tomo uma cerveja ou algo para relaxar Só me falta às vezes alguém pra filosofar Mas não tem problema, papo ruim, tiro de letra Na vida a gente aprende, esqueceu que nunca chega Então sigo em frente, sem pressa de acertar Meu coração bate louco se ela me ligar Pra quem ama o sentimento, às vezes embaraça O bom de ser feliz é que mente ruim só traz desgraça Ligo para um amigo, pergunto se ele está bem Antes diz, mas já reflito se ele também tem É-os echo na vida nem nos comentários É-os de cabeça É-os de cabeça É-os de cabeça Vai pagar fiados meus beijos de alto valor Ou vai ficar dinheiro esperando a onda passar Só se ferra quem espera agora Sou quem tá o lance com os dados na minha mão Sou pior que uma avalanche Tem gente que vive com medo de arriscar Passando a vida inteira esperando a morte chegar Agora vou dizer bem alto, claro, bom som Vou pro Uruguai, lá pode fumar maconha Deixa-me Deixa-me ver Deixa-me ver